Outra atualização que nós temos também em assinatura eletrônica nativa é a opção de esconder o campo de e-mail para uma tarefa de assinatura eletrônica. Você pode escolher esconder o e-mail, o campo de e-mail, se você não quer que o usuário veja o campo quando estiver em tarefa de assinatura eletrônica. Então, lá na configuração de assinatura eletrônica, a gente também pode marcar mais essa opção. E aí, outra atualização que nós temos aqui também ainda sobre assinatura eletrônica é habilitar um documento de assinatura eletrônica na mesma página da jornada. Então, você pode configurar essa opção para abrir o documento que precisa ser assinado para uma tarefa de assinatura eletrônica como um painel ao invés de uma janela navegadora. Então, quando eu for assinar, ao invés de abrir uma nova janela, eu consigo, com esse flag aqui marcado na configuração, eu conseguiria que o usuário fizesse o procedimento de assinatura na mesma página da jornada. E isso, talvez, vai se assemelhar um pouco com o que a gente tem para tarefas do aplicativo, que é agora a possibilidade de tarefas do aplicativo incorporadas. Então, para algumas tarefas, a gente conseguiria, ao invés de eu ir para a página, de fato, fazer a ação, eu poderia fazer essa ação dentro da página de jornada, como se eu estivesse em um único lugar. Então, sem a necessidade de navegar para uma outra página. Então, teria aqui a opção de ver o documento, e aí ele habilita aqui. Aqui, na jornada, cliquei, ele vai habilitar aqui do lado a visualização do documento que eu preciso assinar. Então, isso é interessante para não ter que ficar tirando o usuário, sempre de uma página para outra. Outra alteração, também em jornada, com relação a, aqui não a assinatura eletrônica, mas com o mesmo comportamento que a gente acabou de ver, é quando a gente tem uma tarefa de relatório. Então, a gente tem tarefas que são de assinatura eletrônica, que também utilizam relatório, mas aqui é para, de fato, ter um relatório disponível aqui para ser executado. E agora, da mesma forma, se a gente parametrizar lá na jornada, e é para abrir esse documento, né, esse relatório, na mesma aba, na mesma guia, quando eu clicar aqui, né, em ver o documento para executar, eu vou ter aqui, numa guia lateral, né, numa espécie de pop-up, eu vou ter aqui o relatório sendo executado de novo, sem que abra uma aba a mais ali no navegador, no browser do usuário. Por padrão, esse flag não é selecionado, né, mas a gente pode selecionar. Por enquanto, esse recurso, ele não é suportado para jornadas guiadas. Então, por enquanto, acho que só para jornadas tradicionais. Esse recurso, então, nas jornadas guiadas, ele vai continuar abrindo uma nova janela. Aqui a gente tem os privilégios necessários para que a gente consiga gerenciar as jornadas, né, e poder configurar e acessar esse recurso. Se você quer aprender mais sobre o Oracle HCM Cloud, Oracle Fusion, se você quer ampliar, aprofundar os seus conhecimentos no HCM, eu quero te convidar para conhecer o meu treinamento, a minha formação completa de Oracle HCM Cloud, que é o HR no Cloud Academy. É um treinamento que vai te ensinar do básico ao avançar os principais conceitos e recursos do Oracle HCM Cloud, como você implementar o Oracle HCM Cloud, como você conduzir um projeto de implementação, como configurar diversos módulos dentro do HCM, começando de um ambiente que você acabou de receber da Oracle, sem deixar de seguir as melhores práticas de implementação do Oracle HCM Cloud no mercado. Se você é um consultor de Oracle HCM Cloud, seja um consultor iniciante que precisa aprender mais, alavancar o seu conhecimento na ferramenta. Seja se você é um consultor que já tem uma certa senioridade, mas quer ampliar a sua visão, quer conhecer o HCM de ponto a ponto, entender mais sobre como cada processo e cada módulo se conecta dentro do HCM, e como aplicar esses conhecimentos, esses conceitos na prática e nos projetos que você implementa, o HR no Cloud Academy é para você. E se você também é um usuário do Oracle HCM Cloud, se você é um profissional de RH, de tecnologia, que utiliza o Oracle HCM Cloud na sua empresa, ou se você é um profissional da área comercial, o HR no Cloud Academy também vai te ajudar a entender mais sobre os conceitos do HCM, como que você pode extrair o melhor da ferramenta, seja para utilizar na sua empresa, seja para apresentar isso para novos clientes, clica no primeiro link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, faz a sua inscrição e a gente se vê na área de membros do HR in the Cloud Academy. Olá! Olá!